No rádio pela manhã fiz-me cantor Ria e repetia sempre só Brinquei ao som dessas canções de amor Que guarda uma memória à minha avó Eu sei que é muito cedo, eu sou um petit Não tenho idade até para as entendês Mas hoje sou um coração no que se diz Na alma portuguesa de eu dizer Sou o rapaz das canções de amor Fizerão de mim tudo o que sonhei Sou o rapaz que se fez cantor No rádio a tocar o que a vida tem Óbvias dores de quem escreveu a vida Num canto antigo a dar a voz As histórias que guardei Sou um rapaz O que cheiro e o amor Vai dizer por mim Tudo o que cantei A quem perguntar Vivo dias de hoje Mas hoje Mas hoje em outro tempo Eu sou assim Sou o rapaz Sou o rapaz O que cheiro e o que cheiro e o amor Vai dizer por mim Tudo o que cantei O que 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 Obrigado.